Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sejam todos muitíssimo bem. Vamos dar continuidade aos nossos 21 encontros aqui, tratando, orando e buscando pela nossa vida financeira, pelos nossos negócios, tá bom? Acho importante que nós venhamos a orar nesse sentido, né? Porque a gente sabe como que o lado financeiro interfere diretamente nas nossas vidas. Então é importante que a gente venha olhar pra esse ponto, pra essa questão com mais amor, tá bom? Vamos lá! Primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês que estão chegando, que estão se inscrevendo. O número de inscritos diários tem aumentado e isso é gratificante não pra Jéssica Pessoa, tá? Isso é gratificante pra Jéssica que tem um propósito ao qual busca todos os dias. Mas, embora eu tenha a quantidade de inscritos, de visualizações necessárias pro YouTube me monetizar, ele tirou minha monetização. Eu nunca ganhei absolutamente nada aqui no YouTube pra fazer o que eu faço. Então o propósito aqui, ele não é financeiro. O propósito é realmente abençoar a vida de vocês, levar conhecimento adiante e querer que vocês tenham as ferramentas necessárias pra que vocês sejam pessoas infinitamente abençoadas, tá? Vocês sabem que eu não trato aqui apenas sobre uma questão. A gente fala aqui sobre todas as áreas das nossas vidas. Em breve a gente vai falar um pouquinho sobre a vida emocional, sobre casamento, sobre namoro, sobre relacionamento. Eu quero trazer um pouquinho desses conhecimentos aqui pra vocês, desses ensinamentos pra que vocês tenham uma noção do olhar da vida. Nesse mundo que infelizmente a gente vive hoje, ao qual valores perderam-se, tudo questiona-se, nada faz-se. As pessoas questionam tudo, mas elas não querem cumprir com uma mera obrigação. É importante que a gente tenha pelo menos um norte, né? A gente saiba de onde nós saímos pra que então nós tenhamos noção de pra onde nós vamos, né? Quando a gente sabe onde a gente tá, a gente consegue definir um destino, um lugar, uma rota. Quando a gente não sabe onde a gente tá, a gente não consegue definir isso. Então é importante que a gente venha saber de onde a gente está, de onde nós saímos e como é que a gente sabe, né, que nós somos, de onde nós viemos, qual que é o nosso propósito de vida, se não através daquele que nos enviou, que é o Criador do Universo, aquele que criou tudo isso daqui, o mundo. Tá bom? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui e por estarem todos os dias me ajudando a cumprir o meu propósito. Vamos lá, gente, vamos orar? Vamos pedir pra que o Senhor nos guarde, pra que o Senhor nos abençoe, pra que o Senhor nos proteja, né? Pra que o Senhor, acima de tudo, tenha misericórdia de nós e olha pra nós com amor. A gente não merece, não merece as bênçãos de Deus. Mesmo assim, Ele nos abençoa. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é grandissíssimo, porque Ele nos ama, tá? Então, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir pra que Ele nos abençoe, pra que Ele guarde as nossas vidas, pra que Ele proteja as nossas vidas e pra que Ele olhe pra nossa vida financeira, pros nossos negócios com mais amor, tá bom? Lembrando que nós estamos aí no jejum, sem carne vermelha, sem peixe, não é? Perdão, sem carne vermelha, sem carne de porco, comendo peixe, frango, ovo, frutas e legumes. Jéssica, eu não posso, não tem problema, Jéssica, eu não sei, fale com o seu médico, tá? Se você tem alguma doença autoimune, se você tem alguma enfermidade, fale com o seu médico, tá bom? A gente nunca deve agir sem falar com o nosso médico, quando nós temos questões aos quais são tratadas de forma muito, muito, de forma muito objetiva, tá? Se tem uma diabetes, tem uma doença autoimune, lúpus, por exemplo, é importante que a gente tenha um acompanhamento médico, vamos lá? Leitura do Salmo de número 23, o Salmo de número 23 é um Salmo de prosperidade, então a gente vai orar pra que o Senhor prospere as nossas vidas, pra que Ele não deixe faltar nada, e pra que Ele coloque abundância nas nossas vidas, pra que nós possamos ajudar outras pessoas, pra que nós sejamos abençoados e nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Vamos lá? Leitura do livro de Salmos diz assim, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar agora? Vamos pedir pra que o Senhor nos abençoe, pra que Ele prospere as nossas vidas e o nosso caminho? Santo Deus, Eterno Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos erros e falhas, por tudo que falamos, pensamos, fizemos que não agradou a Ti, meu Deus, toca nas nossas vidas, toca nas nossas vidas, meu Deus, e se o erro está em nós, nos ajude a consertar. Estando o erro em nós, que nós consigamos consertar, Senhor. Não estando, meu Deus, o erro em nós, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, meu Deus, encontre onde está, onde está, meu Deus, o ponto que está afetando a nossa vida financeira. E que o Senhor nos ajude a tirar isso, seja físico, seja espiritual, o Senhor é o Deus que tudo pode, e o Senhor pode todas as coisas, inclusive, nos abençoar financeiramente. Senhor, eu te peço, olha agora pra esse CNPJ, olha agora pra esse CPF, olha, Senhor, olha agora pra esse CNPJ, olha agora pra esse CPF, e por Tua infinita misericórdia e amor, que o Senhor olhe pra nós, e que o Senhor olhe pra nós com amor de Pai. O Pai, embora o filho tenha muitos defeitos, mesmo assim, ele encontra as qualidades e ele ama o seu filho. Senhor, nós podemos ter muitos defeitos, mas nós te pedimos, olha pra nós com amor. Se nós estamos errando a nossa vida financeira, nos ensine. Se nós não estamos errando, onde está a falha? Em quem está a falha? Se estiver em alguém que está próximo a nós, Senhor, nós encontramos. E que nós sejamos sábios em consertar. Se está na nossa vida espiritual, Senhor, toque, estanque essa sangria e nos abençoa financeiramente. Em nome do Teu Filho, Yeshua Hamashi, o Messias, o enviado do Senhor. Abençoa-nos no financeiro, abençoa, Senhor, essa pessoa no trabalho dela, que ela seja promovida, que ela seja destaque e que ela saiba estar nesse lugar e permanecer nesse lugar. Senhor, toca nessa carteira de trabalho que não está assinada, não está registrada. Toca nesse CNPJ, Senhor, que não recebe mais pedidos. Senhor, ensina a cada um daqueles que estão orando agora a serem pessoas prósperas. Se essa pessoa é um empreendedor, ensina ela a ser um empreendedor. Se essa pessoa é uma funcionária, meu Deus, um funcionário. Senhor, que essa pessoa saiba ser o funcionário e a funcionária que o cargo e a empresa a qual ela está, precisa. Senhor, que nós venhamos a ter as nossas dívidas liquidadas. Nos dá a capacidade de pagar as nossas dívidas e de nos abençoar dia após dia. Senhor, nós recebemos as tuas bênçãos e nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor é Deus e que todas as coisas o Senhor pode fazer. Vamos lá? Vamos olhar agora pelo salmo que está lá nas nossas vidas, né? Através do salmo de número 31. O salmo de número 31, ele é um salmo para que a gente venha a pedir para o Senhor nos livre e nos proteja da inveja. A inveja, ela é pior do que macumba. A inveja, ela é pior do que macumba. A inveja, ela vem através dos olhos, que é a janela da alma das pessoas. E às vezes as pessoas, elas têm inveja e elas não percebem, elas não veem, elas não conseguem notar quão invejosas elas são. Por isso que é necessário que a gente venha a pedir para que o Senhor guarde as nossas vidas, para que o Senhor abençoe essas pessoas que são invejosas e que essas pessoas, elas vão para longe. Que elas sumam, que elas desapareçam e que elas não façam parte das nossas vidas. Que elas sumam, que elas desapareçam e que elas não façam parte das nossas vidas. Nós sejamos pessoas abençoadas pelo Senhor ao ponto do Senhor nos livrar da inveja e que ninguém, em nada, olhe para nós com esse olhar invejoso que não tem a capacidade de nos enxergar. Que ao nos olhar com um olhar invejoso, que essa pessoa, ela não nos olhe. Que elas não nos vejam. Mas que elas vejam o reflexo da Tua luz e da Tua grandiosidade em nós, Senhor. É isso que nós vamos pedir. Tá bom? Salmo de número 31. Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Inclina-me os Teus ouvidos. Livra-me de pressa. Seu meu castelo forte. Cidadela fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me convuzirás e me guiarás. Tirar-meás do laço que as ocultas me armaram. Pois Tu és a minha fortaleza. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor Deus da verdade. Aborreces os que adoram e dos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu jamais alegrarei e regozijarei na Sua benignidade. Pois tens visto a minha aflição. Conheceste a angústia de minha alma. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Fizeste, firmaste os meus pés em um lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu rosto. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Delibita-se a minha força por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou o vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor. Pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos. Emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo. Com arrogância e desdém. Como é grande a Tua bondade que reservaste aos que Te temem. Da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em Ti se refugiam. No recondito da Tua presença, Tu os esconderás das tramas dos homens. Num esconderijo, o ocultarás da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a Sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece, estou excluída da Tua presença. Não obstante, ouviste a minha suplice voz. Quando clamei por Teu socorro, amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preservas os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Sede fortes e reguere-se o vosso coração, vós todos que esperais. O Senhor, vamos orar agora? Quando a gente for orar, eu vou pedir que, por favor, você pense nessa pessoa que você fala, olha, ela não fica feliz com a minha felicidade. Ela não me parabeniza. Não é? Essa pessoa que, quando você diz que eu conquisto algo, ela fala, ah, claro. Ou, ah, isso daí logo passa. É passageiro. Tô amando. Ah, cuidado, viu? Cuidado porque você sabe que isso daí é só porque é o início de um relacionamento, né? Vê o lado negativo de tudo. Você vai pensar nessa pessoa com raiva, Jéssica? Não. Você vai pensar pra que essa pessoa seja abençoada. Você vai pedir pra que Deus abençoe essa pessoa e que essa pessoa vá pra bem longe de você. Que ela não lembre que você existe. Que ela nem lembre que você faz parte deste plano espiritual. Tá? Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é Deus. Agradecemos porque o Senhor está nas nossas vidas. Nós te exaltamos e te bendizemos, Senhor. Pai, perdoa-nos. Perdoa, meu Pai, os nossos erros. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos que não agradou a Ti. Tira das nossas vidas, meu Deus, toda falha, todo erro. Senhor, se nós abrimos alguma brecha no mundo espiritual pra que os invejosos, as pessoas que têm um olhar gordo, têm um olhar malicioso, um olhar maldoso, olhassem pra nós e essa energia ruim entrassem, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa as nossas vidas. Senhor, e nós te pedimos que essa energia não chegue até nós. Que essa energia não chegue até nós. Que essa energia, ela vá embora. suma, desapareça, que essa energia não toque em nós, Senhor. Toca nas nossas vidas, meu Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Que quando esta pessoa que inveja as nossas vidas, olhar pra nós, que o olhar maldoso dela não tenha poder. Que nós estejamos protegidos debaixo das Tuas asas, guardados. Que nós estejamos protegidos como Seus filhos, como a menina dos Seus olhos, Senhor. Nós repreendemos agora a energia da inveja. Nós repreendemos agora a negatividade da inveja. Nós abençoamos as nossas vidas e profetizamos. Aquilo que estava fora do eixo por causa da inveja está entrando no eixo novamente. Essa pessoa é abençoada. Essa pessoa é próspera. Essa pessoa é feliz. Essa pessoa tem abundância. Essa pessoa paga as suas contas em dia. Essa pessoa tem um carro. Essa pessoa tem uma casa. Essa pessoa tem uma vida abençoada em Cristo. Sim, ela tem. E o mal não vai tocar nela. A inveja não vai continuar fazendo o que tem feito. A casa dela vai ser uma casa de bênçãos. As coisas não vão quebrar. Não vão. Haverá conserto. Haverá milagre. Haverá bênção na casa dessa pessoa. Porque ela é abençoada pelo Senhor. Senhor, nós te pedimos. Não permita que a inveja, o olho gordo e o mau olhado entre nas nossas vidas. Blinda-nos, ó Deus. Pra que nós venhamos a glorificar o seu nome dia após dia. Amém. E amém. Amém, meus amores. A inveja, ela é pesada. Ela destrói lares, vidas, negócios. Infelizmente. Vamos olhar agora o salmo de número 70? Você está num momento de aflição tão forte na sua vida financeira que só um socorro. E esse salmo é um pedido de socorro. O Senhor vai te socorrer. Porque Ele é Deus. O Senhor, Ele vai te socorrer. Porque Ele é Deus. Apressa-te, ó Senhor, em me livrar. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem-se atrás e cubram-se de ignomia os que se comprasem do meu mal. Retorcedam, por causa da sua ignomia, os que dizem bem feito. Bem feito. Falguem em ti, se rejubilem todos os que buscam, os que amam a sua salvação. Digam sempre. Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me. Pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor. Não te detenas. Vamos orar. Pedir para o Senhor tire você desse momento de angústia. Tire você desse momento de aflição. Você está no desespero? Vamos orar agora e pedir para o Senhor enviar o socorro. Porque Ele é o socorro bem presente na tribulação. Santo Deus, Eterno Pai, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe o que está tirando a nossa paz, o nosso sono. O Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor esquadrinha o coração dos teus filhos e sabe. Por isso, meu Deus, eu te peço. Repreenda, Senhor. Repreenda, Senhor, essa tempestade. Que passe, que cesse, que acabe. E que essa pessoa tenha paz. Socorre ela, Deus. Envia o socorro. Envia. Mostra para ela que é o socorro. E mais, que ela consiga dar o crédito a esse socorro que é enviado por ti e não por outra pessoa. Abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa. Abençoa. 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 Que esse desespero, meu Deus, torne-se bênção. Que ela possa rir. Que ela possa rir ainda este mês de tudo que ela passou. Abençoa. 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 A sua verdade é paves e escudo, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Caiu-me ao seu lado, dez-meu à sua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei e poloei a salvo, porque conhece o meu nome, e ele me invocará. Eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele, livra-lo-ei e o glorificarei, sacolei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora? Eu não sei como é que está aí a sua casa, eu não sei como é que está a tua vida. Tá quebrando coisa aí? Não tinha mofo, agora tem. Quebrando copo, quebrando lâmpada, queimando. Isso é um grande sinal de que estão enviando energias ruins contra você. Então nós vamos orar agora e pedir para que o Senhor, ele paralise tudo isso, tá? Para que se foi feito algum feitiço, se amaldiçoaram você, que esse mal não prospere. Mas que você seja abençoado através dessa maldição. Jéssica, eu posso ser abençoado através da maldição? Pode. Pode. Você pode ser abençoado através da maldição? Sim. E o Senhor, ele vai te abençoar. Santo Deus, Eterno Pai, eu abençoo o Senhor esta vida. Eu abençoo o Senhor esta vida, não como quem é autoridade, mas como quem é irmão. E eu recebo, meu Deus, essa bênção, e essa pessoa está mandando para mim. Senhor, a tua palavra diz que quando os teus filhos se reúnem em oração, o Senhor se faz presente. Faz-se presente aqui agora. Faz-se presente aqui agora. Sim. Esteja aqui conosco agora, neste momento. Acalenta o nosso coração, acalenta o coração dessa pessoa. Essa pessoa, ela já não acredita mais em Deus. Essa pessoa, ela está desesperada. Tudo está acontecendo, uma coisa atrás da outra para destruir a vida dela. Mas aquele que começou a boa obra, fiel e justo para terminá-la. Sim. O Senhor vai terminar a boa obra. A boa obra, a grandíssima obra. A obra milagrosa na vida dessa pessoa. Meu Deus, nós abençoamos uns aos outros aqui. Nós profetizamos na vida uns dos outros aqui que essa pessoa é abençoada. Porque a tua palavra diz que aquele que abençoa também é abençoado. Porque existe a lei da semeadura. Nós abençoamos, meu Deus, uns aos outros aqui. Nós profetizamos que o mal não tem e não terá poder sobre essa pessoa. O feitiço, a encruzilhada que foi utilizada como um lugar de trabalho. Este lugar. Este lugar em que foi feito um trabalho de macumba contra a vida desta pessoa. Senhor, nós te pedimos, visita agora. Visita agora, Senhor, e desfaz. Desfaz. Desfaz, meu Pai, num lugar de origem. Sim, Senhor. Que este mal volte de onde ele veio. Que ele não retorne. E que o lugar onde ele estava habitando e fazendo coisas horríveis na vida dessa pessoa que entra o Senhor. E que todas as coisas boas que o Senhor tem a nos dar. Não seja impedido por nenhum principado e nenhuma potestade. Mas que encontre um canal direto entre nós e o Senhor. Que as bênçãos encontrem um canal direto entre nós e o Senhor. Nós te amamos e nós profetizamos, meu Deus, que o mal não tem poder. O mal não toca nas nossas vidas. O mal não olha pra nós. O mal não nos encontra. Apenas o Senhor nos encontra. Nós estamos protegidos e guardados num lugar seguro. Então, aquilo que foi feito contra as nossas vidas, Senhor, não tem poder. Reconcheteia e vai embora. E volta. Porque nós estamos debaixo da Tua proteção e do Teu amor. Sim, meu Deus. O mal não tem poder sobre as nossas vidas. Não importa de onde ele veio e pra onde ele entrou. Não importa o que recebeu. Ele não tem poder. Porque nós somos protegidos pelo Senhor. Nós profetizamos que nós somos prósperos, felizes e abençoados. Nós profetizamos que nós temos abundância de saúde, dinheiro e comida. Nós profetizamos que tudo aquilo que nós queremos, nós temos. Daquilo que nós necessitamos, nós temos. E a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Porque nós, gente, é protegido pelo Senhor. Amém? Creiam em Deus. Lembrem-se todos os dias que existe um Deus no céu. Que a letra no papel não é capaz de descrever. Tá bom? Deus nos abençoe. Gente, amanhã a gente tá aqui orando. Pedindo pra que o Senhor nos abençoe. Pra que Ele nos guarde. Pra que Ele toque nos nossos negócios. No nosso MPJ. No nosso CPF. Pra que Ele toque na nossa vida financeira. E Ele faça aquilo que ninguém é capaz de fazer. Nem nós mesmos somos capazes. Que o anjo do Senhor encontre o lugar onde você está agora. E que Ele leve uma grande bênção pra você. Tá bom? Elohims estejam na sua vida. Elohims encontrem você. E Elohims levem bênçãos até você. Tá bom? Gente, vem fazer parte do meu estudo privado. Sobre lei da atração segundo a Bíblia. O link tá aqui embaixo nos comentários e também na descrição do vídeo. Até novembro o precinho tá bom. Porque a gente ainda tá montando o curso. Depois de novembro... Não mais. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por estarem aqui. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Obrigado por estarem aqui sempre. Vocês moram no meu coração. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.